Eu quero que você apague aquele vídeo agora. Que vídeo? Que vídeo, gente? Nossa, a carteira. Gente, que isso? Me tira o celular daqui. Sai daqui, eu não tô brincando com você. Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Pariu! Meu Deus! Pessoal, a gente tá gravando aqui porque a gente voltou de um restaurante, né? Sim. Aproveitou, foi muito bom, né? É, a gente saiu com as nossas amigas, a gente comeu alguma coisa. É, a gente tá voltando agora pra casa e eu comecei a receber um monte de... Várias. Gente, olha aqui, de novo, Lô! De número desconhecido, gente. Estão ligando mais uma vez. De novo! Só que tipo, eu não tenho que ter um atento. Quantas vezes ligaram? Foram mais de cinco vezes, muito mais. Muitas vezes a gente não param de ligar e eu não sei quem que é, não sei o que essa pessoa... É, gente, olha, e não é legal, tipo, atender desconhecido, eu tenho medo. É, e ainda mais que às vezes também, esse negócio de golpe, né? É, então pode ser golpe, pode ser gente... Ou gente fazer um trollagem, sabia? Eu vou recusar, pra ver se para de ligar. Recusa, recusa. Porque, tipo assim, eu não sei qual que é o motivo de a gente estar me ligando, entendeu? Aham. Tipo, não tem razão. A gente foi num negócio, voltou e do nada eu tô recebendo um monte. De novo, cara? Gente, ó, a gente tá voltando pra casa agora. Chega, tá, tá. É! Tipo, relativamente perto de casa. E, tipo assim, não tem sentido. A gente só tava, tipo, comendo, a gente tava... Então, né? É, só... Mas eu atento, só pra ver o que que é. O que que você acha? Ele não para. Pera aí, desliga mais uma vez. Se ligar de novo, você atende. Eu atendo, fico quieta, o que que eu faço? Ou eu atendo e falo alguma coisa? Não, atende e espera ele falar alguma coisa. Quem se for, né? Aqui, de novo, de novo, gente. Desliguei. Não falou nada. Gente... Desligar, não falou nada. Que louco, que... De novo, cara, eu não acredito. Lô, atende de novo, vai. Alô? Oi, boa noite. Boa noite. Me desculpa a insistência, mas é porque eu estava no mesmo lugar que vocês estavam agora há pouco... E eu vi que vocês deixaram... Que quem? No mesmo lugar que quem? Que você, Lohane, né? Não é, Lohane? Sou eu, sim. Aham. Sim, então. Eu tenho o seu número porque a gente tá no grupo do condomínio. Por isso que eu tenho acesso ao seu telefone. E eu queria dizer que vocês deixaram a carteira. Eu ainda tentei correr atrás pra devolver. Mas vocês saíram muito rápido. Tinha muita gente no caminho. Então eu queria combinar com você pra você ir pegar ela de volta aqui no condomínio. Eu vou te encontrar na sua casa. Como é que ele sabe seu número? Como é que é a carteira que você achou? Porque às vezes não é minha, não. Essa carteira era a Gucci. É uma carteira marrom. Sua carteira tem? Deve ser bem cara. Eu acho que você deve querer ela de volta. Cadê sua carteira? Não sei, tava aqui. Pera aí. Você... Você mora onde? Eu moro no condomínio, minha filha. Eu só tô querendo te ajudar porque eu conheço você. Mas como é que você conseguiu o meu número? Eu moro no mesmo condomínio que você. Como... Do grupo... Como você conseguiu o número dela? Do grupo do condomínio. A gente tem um grupo no condomínio. Você tem, amigualmente. Eu pedi umas pessoas que te conhecem e eles me partaram. E aí eu só queria fazer a gentileza de devolver. Mas se você não quiser, tudo bem. Não, moço. Desculpa, porque eu não tava entendendo direito. Mas pode ser sim. Você consegue me entregar? Eu tô chegando em casa já, na verdade. Você só me diz qual é a rua e o número da casa, por favor. E aí eu deixo pra você lá. Tá, show. É, por isso que eu não sei se não é o peixe. E aí não tá casa 1. Tá bom, valeu. Ah, Lô. Ah, Lô, você esqueceu a sua carteira mesmo? Vê aí, checa. Então, é porque tava aqui, ó. Mas eu, quando eu olhei, não tava. Real. Será que tá aqui atrás? Tem... É, dá pra ligar aqui atrás? Aqui pra mim. Aonde? Nossa, eu tenho balinha e alguns documentos. Deixa eu ver aqui atrás. Mas eu não sento aqui atrás. Não, aqui atrás é impossível você colocar. Não, se ele falou que ele tá com a sua carteira, é porque... E não tá aqui, é porque ele não tá mentindo. Então, tipo, não tem muito o que me preocupar, né? Não, tá tranquilo. Deve ser um vizinho, né? É, deve ser. Eu já tô chegando em casa. A gente... Quando chegar lá, a gente volta. E vamos tomar isso, porque é uma coisa legal, né? É, não. Não, gente, olha. Tipo, ele é ruim, tipo, não mostrar o rosto dele. Não, sério. Que bom que ele ligou falando da sua carteira. Porque poderia ser uma pessoa pra roubar a sua carteira. É, tem muita gente assim, né? Muita gente. Tipo assim, que aproveita pra roubar, né? Pra fazer coisa ruim. Mas então, vamos logo. E assim que a gente chegar, a gente volta. A gente já tá chegando, gente. Pessoal, a gente já tá aqui no convivinho. Ai, chegamos. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos lá pra casa, vamos estacionar. Vamos. Será que ele já chegou? Então, não sei. Mas se ele não estiver lá, a gente liga. É, a gente liga pra ele. Ele fala que a gente já tá em casa. Porque qualquer coisa, se ele não vier aqui, a gente pode ir na casa dele, né? Se ele mora aqui. Mas ele disse. Ali, tem uma pessoa ali. Deve ser ele. Vou abrir o vidro. Ali, ali, ali. Oi, moço. Vamos descer? Não, vamos pedir pra ele. Ah, tá. Oi, tudo bem? Seguinte, mocinha. Eu quero que você apague aquele vídeo agora. Que vídeo? Que vídeo, gente? Moço, a carteira. Gente, que isso? Tira a sua mão daqui. Moço, tira a sua mão daqui. Moço, sai. Cadê a carteira? Moço, você tá agredindo a gente. Que isso? É o perseguidor. Sai. Fecha, fecha, fecha. Eu vou fechar aqui. Ó. Tira a mão. Sai. Moço, fala direito. Cadê a carteira? Você postou no vídeo mesmo. Você postou no vídeo mesmo. Vou dar a carteira. Você roubou a minha carteira? Maria, ele roubou. Olha aqui, ó. Vou te filmar. Vou apagar vídeo nenhum. Vou te filmar. E você tira a sua mão daqui. Não vou apagar vídeo. Cadê a minha carteira? Cadê a minha carteira? Eu vou filmar a sua cara pra todo mundo ver. Então me devolve a minha carteira que eu apago o vídeo. Não vou apagar vídeo nenhum. Tira a sua... Ó. Sai, moço. Ó. Parou. Não tô brincando. Eu vou chamar a polícia pra você. Eu vou chamar a polícia pra você. Eu vou chamar a polícia pra você. Tira a sua mão. Para de filmar. Vou filmar seu rosto. Vou filmar seu rosto pra todo mundo ver quem você é. Não tô brincando. Não vou parar de filmar. Ó. Tira a sua mão daqui. Tira a mão daqui. Não vou... Ó. Maria. Maria. Calma, Maria. Calma, Maria. Olha aqui. Me devolve a carteira. Me devolve a carteira. Me devolve a carteira. Vem cá. Olha só. Eu apago o vídeo. Vem cá. É a minha mesmo. É a sua carteira. Então vamos me devolver. Não. Você vai me dar aqui. Não, não. Você vai me dar aqui. Você vai me dar aqui a carteira. Você não quer que eu apague o vídeo? Você não quer que eu apague... Não, não. Você quer que eu vá buscar. Eu vou buscar. Olha ali. E você não quer que eu apague. Não, ele tá cantando. Olha aqui. Tira a sua mão daqui. Tira a sua mão daqui. Me devolve a minha carteira. Me devolve a minha carteira. Eu não vou. Eu não vou apagar vídeo. Eu não vou. Você vai me dar a carteira. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Sai. Sai daqui. Sai daqui. Eu não tô brincando com você. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai. Mariu. Mariu. Meu Deus. Mariu. Ele quebrou o vidro. Ele quebrou o vidro, Maria. Não. O que é isso? Você quebrou o vidro. Meu Deus. Gente, essa cruzou. O vidro. Sai daqui. Sai daqui. Lô da ré. Lô. Vamos chamar a polícia. Filma ele. Maria. Filma ele. Olha ele correndo. Você vai sair a prender. O que é isso? Ele tá correndo. Gente. Gente, que isso? Vamos sair aqui. Gente, que isso? Calma. Pai, pai. Olha isso. Pai, o perseguidor. A gente tava no restaurante. A gente saiu do restaurante. Chegou o carro. O que aconteceu? A gente tava no restaurante. Sim. Aí eu comecei a receber um monte de ligação de um número desconhecido. O que foi isso? Aí ele falou assim, eu tô com a sua carteira. Você esqueceu a carteira. Eu moro no mesmo condomínio que você. Qual que é a sua rua? O que aconteceu aqui, gente? Aí eu falei, é minha rua. Eu falei, moço, eu sou desse que eu conheci em meio da casa 1. Me entrega a carteira e obrigada por isso. Aí ele chegou aqui e falou, apaga o vidro. Apaga o vidro. Apaga o vidro. Não foi? E cadê ele? Apaga o vidro, pai. Aí ele falou, você não vai apagar. É isso? Aí ele começou a atacar vários homens. Eu acho que ele quebrou o vidro. Eu acho que chegou a quebrar o vidro. O que? Por tudo, pai. Olha aqui. Eu acho que chegou a quebrar o vidro. Nossa. Gente, cadê o marido? Tem um, né? Com uma arranhadura assim, ó. Cara, ele quebrou o vidro. Caiu até aqui dentro, juro. Será que quebrou o vidro? Quer ver por dentro? Acho que dá muito pra ver. Olha aqui, vem cá. Cara, cuidado, cara. Como assim? Como é que ele entrou aqui? Que nojo. Olha aqui, pai. Cuidado. Eu acho que quebrou, porque olha aqui. Ai, tá fedendo. Acaba aí, acaba aí. Quebrou. Vem cá. Ele saiu correndo, pai. E como é que ele entrou aqui? A gente tinha que chamar a polícia. Ele falou que morava aqui. Como assim mora aqui, gente? Ele falou que mora aqui. Diz o carro, vamos entrar, amor. Diz o carro. Mas é um perseguidor, ele não mora aqui. É possível. É, mas eu dei o endereço também. Ele deve ter falado. Ah, o Alohan não me deu o endereço. Me libera aí. Entra, vamos entrar, vamos entrar, gente. Agora só faltava essa. Ele mora aqui. Diz o carro, amor. Diz o carro. Segura aqui. Vamos ver se tem câmera no condomínio. Você filmou? Não, mas não apareceu. Não, ele tava com uma máscara preta. Gente, câmera tem aqui, gente. Mas e aí? Mas não tem como ver o rosto dele. Mas por que a tua carteira tava com ele? Porque ele tem que sair de dentro do carro, pai. E eu falei, eu não vou sair. Como que ele pegou essa sua carteira? Aí ele foi lá e botou a carteira assim. Vem pegar. Abre ali. Abre ali. Ele falou que mora aqui, é isso? Você falou, pai. Cara, aí já ficou muito perigoso. Porque a gente não sabe quem ele é e ele sabe quem vocês são. A gente não sabe como ele pegou o número da Lô. Porque ele disse que era um... Você perdeu a carteira? Ele disse que era vizinho. Não, eu não sei se ele pegou de mim, porque tem gente que tem isso, né? Sim, mão leve, sim. Ou se eu deixei em algum lugar, mas eu nunca deixo a carteira em algum lugar assim. Gente, olha como é perigoso. A gente simplesmente tava comendo no shopping. E eu não vi ninguém estranho. E alguém simplesmente pegou a carteira da Lô. Porque eu não coloco em algum lugar nenhum. Alguém não, ele, né? É, foi ele. Foi ele. Então, ele tava do nosso quadro todo momento. Agora ele mora aqui dentro, a gente não pode... A gente tem que averiguar isso. Eu não tenho. O que aconteceu? Eu vou ver aqui no seu carro o que aconteceu, porque parece que quebrou o vidro. Ele tacou o quê? Ovo e pedra? Mas só o ovo não ia quebrar. Não sei, não sei, tava com um barulho estranho. Tava com um barulho forte. Será que tacou pedra também? Não sei, não dá pra perceber. Enfim, depois a gente vê isso. Depois a gente vê isso. A carteira tá tudo certo. Aí, vê se tá tudo certo. E o que que ele queria? Ele devolveu tua carteira? Tá tudo aqui, documento, cartão, tudo. Tem certeza? Documento. Cuidado pra ele não tirar foto do documento. Ele só queria que eu apagasse o vídeo. Foi só isso que ele falou. Ele tava usando isso aqui pra me subornar, entendeu? Que loucura, gente. Tá bom, entra lá que eu vou ver aqui. Vou ver se quebrou. O vídeo é esse. É o vídeo. O vídeo que ele aparece. Ai, nossa, ele tava puxando, né? O celular não botando a mão. O celular não botando a mão. Meu Deus. O Júlio vai ter que encerrar aqui e ir lá com a segurança. Sim, eu vou ver se quebrou alguma coisa no carro, se quebrou o vidro. Pra saber onde ele mora. Isso, se é que ele mora também, né? Eles estão correndo. Eles estão correndo. Deu pra ver pra onde ele foi. Eu vou lá, que aí, às vezes, alguém viu alguém passando correndo, né? Tá. Tá, entra lá, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu.